Ele perguntou se você já viu, já teve contato, alguma coisa a ver com possessão. Não, ainda bem. Fico muito feliz por isso. Olha, eu não tenho medo porque, sinceramente, possessão é uma coisa bem rara, né? E, assim, eu não tenho esse medo. Você acha muito hollywoodiano? Eu acho, eu acho que como é visto é muito hollywoodiano. Não desacredito, não acho que, assim, é algo que não acontece. Eu acho que sim, né, acontece, mas, assim, muito, muito raro. E não é algo que eu tenho medo, assim, porque é uma coisa que, gente, se acontecer, aconteceu. Não tem como você... O que você enxerga como uma possessão? Uma possessão é, basicamente, uma entidade, alguma coisa tomando posse ali de você naquele momento. É interessante essa pergunta porque, assim, por exemplo, você pode ter um sentimento te possuindo, algo da sua sombra te possuindo, num momento. Um momento em que você acaba... A gente é possuído todos os dias. É. Um momento em que você acaba tendo um acesso de raiva ali por conta de algo que não tá curado na sua sombra. É um momento em que você foi possuído por uma coisa que você não tinha controle. Então, acho que qualquer coisa que toma posse de você por um momento onde você perde esse controle, você não consegue ter o controle daquilo, pode ser chamado de possessão. Agora, se você tá falando, né, acredito que aí é, por exemplo, possessão demoníaca. Ah, gente, isso daí... Vamos lá. Qual que é a diferença que você vê da possessão? E eu tô falando sobre essa possessão mesmo. A possessão que... Não a possessão você consciente ali. A possessão que o pessoal costuma falar mesmo. E não precisa ser, de fato, demoníaca. Depois eu acho que eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Mas deixa eu até ver aqui se ele mandou alguma outra coisa ou não. Tá. O que você... Qual a diferença que você vê da possessão, você, Gabriela, pra incorporação? Isso, eu tinha pensado nisso. Ainda bem que você falou. Eu ia querer falar sobre isso. Vamos lá. É... Como eu disse, a possessão você... Não, eu... E por mim, tá, gente? Na minha... Na minha forma de ver as coisas, uma opinião... Sim, fique claro o pessoal que é a opinião dela. E assim, vamos lembrar também novamente que ela... Como ela disse, eu tenho só 24 anos e tenho muito chão pela frente. Exato. Então, assim, ela tá vivenciando. Exato. Tá sentindo. E, gente, uma coisa. Uma pessoa que tem 40 anos, ela ainda pode errar, ela ainda tem opiniões e ela ainda tá vivenciando e aprendendo. Uma pessoa que tem 80, 90 anos. Exato, exato. Então, né, vamos lá. Acredito que a possessão... Aliás, eu acho que é muito uma visão que a sociedade tem sobre coisas boas e ruins, né? É igual a visão de pacto, por exemplo. Eu vou fugir um pouquinho aqui, mas pra explicar. Não, imagina, vamos lá. Pacto. A pessoa pensa a palavra pacto, ela pensa. Pacto com Satanás. Pacto, algo ruim. Mas, vamos lá. Uma pessoa que faz uma promessa pra um santo de ir aí depois atravessar a ponte da parecida de joelhos. Aquilo não pode ser visto como um pacto? Não é um acordo? Gente, o simples batismo na igreja católica que todo mundo faz porque a mãe mete você lá no meio, é um pacto. Exato. Então, eu acredito que, assim, a possessão... Não é porque não vai sangue que não seja. Ela é uma palavra que é utilizada pra denominar quando é uma incorporação maligna, né? E a incorporação é utilizada quando é uma incorporação mais benéfica. Eu acredito que, assim, tem a invocação, né? Que é quando você chama e aí realmente é consensual, né? Sim. A incorporação é algo que as pessoas veem como benéfico e a possessão é algo como as pessoas veem como maligno. Certo. Mas eu realmente acredito que, assim, por exemplo, se uma entidade que não tá ali pra fazer o... entre muitas aspas, né? Fazer o mal, toma conta de você, aquilo pode ser uma possessão. Porque você não tá tendo controle daquilo, aquilo veio do nada. Eu acho que aquilo pode ser colocado como possessão. A minha visão, ela é até, de certa forma, parecida com o que você falou, tá? É que, assim, hoje em dia, dentro do que eu vejo e tal, é que as pessoas, logicamente, vão confundir muita coisa, principalmente porque não tem uma educação religiosa que consiga abordar e ver outras vertentes, né? Que não seja somente a cristã. Isso eu tô falando... Eu sou cristão. Mas tô falando porque eu sou um cristão bem parecido com você dentro da bruxaria. A possessão é aquilo que você não permite. É aquilo que você não quer. Não é que você não quer por não querer. Você, às vezes, muitas vezes nem imagina. Mas você tá ali no meio de um trabalho, ou às vezes tá na sua casa, alguma coisa foi demandada, sei lá, não sei o que aconteceu. E algo te possui de fato. Algo realmente parece que abre uma brecha e você entra no teu corpo. A incorporação, no meu ver, é quando você tá em algum local que seja apropriado pra aquilo acontecer e o seu perispírito já tá ali e você está dando espaço pra aquela entidade acoplar em você e poder usar da tua energia pra tá falando, agindo, vindo em terra, fazendo os trabalhos como for. A minha, né, a minha visão, assim, mais resumida de possessão e incorporação é essa. É óbvio que você também não veio de sempre. Nossa, Felipe, como você é entendido de sempre? Não, porra nenhuma. Veio através do programa, veio através da gente começar a entender, veio a gente, sabe? Sim. Porque, poxa, eu não tenho nem noção de como seja uma incorporação. Uhum. Não tenho. Ah, já vi? Já, já vi. Porra, pra caralho. Mas não tenho a mínima noção de como seja, porque eu nunca incorporei. Eu nunca fui frequentador de uma casa de umbanda, de candomblé, de quimbanda, do que, sei lá, do que podem imaginar. Mas eu não diferencio a incorporação dos transes dentro de uma igreja evangélica. Pois é. Você entende? Sim. Pra mim, aquilo faz parte também de um processo de incorporação, se assim preferirem chamar. Sim. Né? Porque dentro da igreja, você vai falar que é o Espírito Santo. E dentro da... de alguma religião de matriz afro, aí é possessão, é o demônio, é a incorporação, tá incorporando o capeta. Não, não é bem assim. Eu acho que se você sente Cristo, Jesus, Deus e Espírito Santo tocar em você dentro da igreja que você vai, você tem que respeitar a pessoa que sente Exu também tocar nela e sentir ela no terreiro que ela vai. Exato, exato, exato. Né? Com a sua visão. Eu acho que é realmente uma coisa... Dentro da bruxaria, tem incorporação? Se você for, né? Pra alguma... Se você for ter a nomenclatura de bruxa e você for pra alguma vertente que tenha isso, você vai ter sendo bruxa, né? Mas dentro da bruxaria, não. É mais uma questão mais da natureza, mais terrenia. Porque, assim, nós temos a alta magia e a baixa magia, né? A alta magia é tudo que lida mais com atividades, mais cerimonial, enfim. É aí que você pode, por exemplo, chamar um espírito, né? A gente tem, por exemplo, na necromancia, que você pode chamar um espírito falecido, por exemplo, né? Pra conversar... Oi? Isso não? Na alta magia. Na alta magia. Na magia cerimonial, enfim. E aí você pode ser uma bruxa e você pode praticar esse tipo de magia. Mas a bruxaria mesmo, ela tá muito mais focada na baixa magia. Que é justamente você utilizar da natureza, do que tá aqui, do que tá presente. Então não é muito essa questão do trabalho com espíritos, no sentido de eu vou chamar pra uma invocação, pra uma evocação, tá? Dentro da baixa magia. Nós temos até um trabalho espiritual, né? Quem se conecta. Então trabalho com os guias, uma conexão com seus guias espirituais. Mas não essa questão de ter ali uma cerimônia pra chamar eles e incorporar isso. Pra que você possa... É mais uma questão desse contato mesmo por divinação, né? Então é mais essa... Toda essa prática mais focada nas coisas físicas que nós temos aqui. Tá. Você falou muito da cura no início, né? Sim. Você tem... Na sua bruxaria também tem trabalho pra destruição? Então, vamos lá. Eu parto do princípio, na minha prática de bruxaria, que assim, você pode trabalhar com qualquer tipo de energia, tá? E assim, se você tiver os colhões praquilo. Mas se você quiser, eu acho que, assim, não existe essa visão tão ética de tipo, ah, isso é certo, isso é errado, você... Eu acho que é tudo muito fluido. Eu não acho que é preto e branco. Eu acho que é tudo muito cinza, sabe? É tudo uma mistura. Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa que vou pegar e vou fazer um trabalho de destruição, eu não sei o quê. Boba você. Mas, assim, eu também parto do princípio que eu posso mudar de ideia, que assim, se eu ver algo que realmente precisa, diz que eu falo assim, não que precisa, né? Mas se eu ver algo que caberia muito, assim, eu não julgo essa questão de fazer, sabe? É aquilo, quando você se coloca como bruxa, como uma pessoa que manipula as energias do universo, você precisa estar confortável com você ter um certo poder. E aí você pode ter as suas crenças ali, você pode falar, ah, eu não faço tal magia, eu não faço isso, mas eu parto de uma visão que, por exemplo, se alguém te machucou muito, uma pessoa ferrou com a sua vida, sabe? É aquilo na vida mundana mesmo. E aquilo te deixou, já deu uma energia horrível pra você. Mandar essa energia de volta, destruir a pessoa, eu não julgo isso, eu não demonizo isso dentro da magia. Eu acho que é válido, eu acho que são coisas que eu não vou apoiar, que sejam feitas, mas eu acho que, né, apoiar, tipo, façam, vamos fazer, eu vou fazer toda hora. Eu acho que são aquelas magias, assim, de último recurso, sabe? Mas, sendo bem feitas, tendo toda uma proteção, eu não tenho essa crença, por exemplo, da Lei Tripsi, da Wicca, de que, ah, eu vou fazer, então eu vou trair essa energia pra mim. Entendeu? Porque se eu tô fazendo é porque eu já tô com aquela energia, eu só quero mandar. E aí